Drogas, dinheiro, rádio comunicador e até colete balístico foram apreendidos com o homem Itaubim. É... A ronda da polícia militar flagrou o comportamento do suspeito, né? Olha lá! Olha! Que isso, gente! Ó! A pessoa parece estar preparada pra guerra, né? O Fantônia Pessoa tá chegando com mais uma do Nordeste Mineiro aí, Fantônia! Passo para Itaubim! É, Nicolme, a polícia tá atenta a essa movimentação das pessoas e os policiais a partir de agora. Já vou fazer um alerta aqui pra depois não dizer que a gente não avisou. A partir de agora a polícia de todo o Estado vai intensificar as ações preventivas e evidentemente lá na cidade de Itaubim algumas ações já começam a surtir efeito. Foi o que aconteceu. Os policiais perceberam, fazendo uma ronda, perceberam o cidadão que fazia entrega de uma mercadoria suspeita numa residência. Ao fazer a aproximação, eles fizeram busca pessoal num cidadão de 28 anos. E no momento em que ele foi abordado, né? Nesse momento, foi percebido um outro cidadão fugindo de dentro do imóvel. Então, um foi abordado, o outro foi... tentou escapar, mas os policiais conseguiram apreender aí sete porções de substância semelhante à maconha, R$ 332,30 em dinheiro, duas capas de colete balístico de comete e ainda um par de luvas e um rádio transmissor. Esse rádio que é utilizado pra passar informações, trocar informações, antigamente era pra vigiar a polícia, mas agora a polícia trocou o sistema, eles ficaram sem esse artifício. E o autor foi levado para a delegacia para ser apresentado à autoridade policial. Importante essa ação preventiva, Nicomedes, conforme você disse, dar paz para o Natal em Itaubim, Nicomedes. É, e alguém ficou sem colete aí, né? É, isso é... isso não pode estar na mão do cidadão comum, gente. Isso é... é estranho, é... estranho, estranho, estranho. Mas fazer o quê? Tira a frase, Pantera, pro povo de casa ver o tantão de trem que tá ali. Aquilo é dinheiro, olha lá. Cédula de 20, de 10, de 5, de 2, moeda, rádio comunicador. É, gente, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não.